Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição nós vamos continuar apresentando os navios mercantes brasileiros que foram torpedeados por submarinos do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. O focalizado dessa vez é o Cairu do Lloyd Brasileiro. Mas antes de iniciarmos a nossa história de hoje, eu volto a solicitar de vocês a sua ajuda ao canal com a sua inscrição, que pode ser feita ali naquele botãozinho que está ali no canto. Ok? Vamos então ao vídeo. Aí estão as especificações do Cairu. Originalmente era um cargueiro o Cairu. Depois ele sofreu algumas modificações para que também, ou seja, ampliando as suas instalações para que recebesse também passageiros. Ele passou a ser um navio misto. Tinha um porte bruto de 5.152 toneladas de porte bruto, comprimento 122 metros e 3 centímetros. A boca, que é a largura, né? 16 metros e 50 e o pontal, que é a distância daquilha até o convés, 9 metros e 40 e tinha como propulsão uma turbina a vapor. O Cairu foi um dos Hog Highlanders, construídos no estaleiro American International Shipbuilding Corporation, em Hog Island, na Pensilvânia. Era irmão gêmeo do Buarque, do Lloyd brasileiro, que teve o mesmo destino dele, né? Também foi torpedeado. O Cairu foi lançado ao mar com o nome de Claret e, quando entregue em 29 de outubro de 1919, foi rebatizado como Chic Saw. E já na frota da Moore McCormick Lions, teve seu nome mudado para Scan Mail. Em outubro de 1939, o Lloyd brasileiro adquiriu da Moore McCormick três Hog Highlanders. E, dentre eles, estava o Scan Mail, que teve seu nome trocado para Cairu. Essa denominação de Hog Highlander vem de um programa de construção naval instituído nos Estados Unidos por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Para fazer face não só aos navios perdidos, como também a necessidade do aumento da frota mercante americana para atender as necessidades da guerra, em 1917, o governo americano criou um órgão denominado United States Shipping Board. Dentre as atribuições desta agência, estava a execução a curto prazo de um programa de construção naval de navios estandartizados. Projeto estándar. Eram navios de projeto padrão, como dissemos, construídos em série e em curtíssimo prazo. Os Hog Highlanders estão, ou seja, são provenientes desse programa. Foram assim chamados porque o estaleiro que os construiu, o American International Shipbuilding, se localizava em Hog Highland, na Pensilvânia. Foram 122 unidades construídas. Essa mesma política seria adotada por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram os cargueiros classe Liberty e também os classes C1MAV1, que foram os rios do Lloyd Brasileiro e da Costeira, que ficaram conhecidos como Mulamanca. No dia 8 de março de 1942, o Cairo navegava na costa leste dos Estados Unidos, com destino a Nova Iorque. Em sua carga havia borracha natural, algodão, mamona, couros, cacau, babassu e cristais de mica. A noite era fria e escura, o que propiciava a condição ideal para um ataque. Por volta das 19 horas, quando navegava cerca de 130 milhas de Nova Iorque, o Cairo recebe o primeiro impacto do torpedo lançado pelo submarino alemão U-94, comandado pelo capitão de corveta Otto Eitz. O comandante, capitão de longo curso José Moreira Pequeno, ordena o abandono, e em seguida o submarino dispara o segundo torpedo, que atinge o costado em cheio e divide o Cairo em dois. Como sempre ocorria, o U-94 veio à tona e chegou junto a um dos escaleres, onde se encontrava o comandante José Moreira Pequeno. O comandante nazista, falando em inglês com sotaque carregado, interrogou o CLC Pequeno sobre a nacionalidade, a carga e a procedência do Cairo. Entretanto, o comandante brasileiro apenas forneceu as informações previstas na Convenção Internacional. Otto Eitz pareceu estar bem informado da carga do navio e mostrou-se interessado na carga de cristais de mica, que é um material estratégico muito utilizado pela indústria de equipamentos destinados à guerra. Concluída a agressão, o submarino alemão se foi e os escaleres com os náufragos do Cairo ficaram ao sabor das ondas durante o resto da noite. Castigados ainda por chuva e por frio, um dos escaleres foi encontrado pelo navio noroguês Titânia e seus ocupantes resgatados. O outro foi salvo pelo caça-minas USS AMC-202 da Marinha Americana. Com os demais, a tragédia assumiu proporções ainda mais trágicas. Chegaram à costa com alguns dos seus ocupantes mortos e outros com hipotermia. Fechava-se assim a história do Cairo com um saldo de 53 mortos, sendo 47 tripulantes e 6 passageiros. A CIDADE NO BRASIL A tragédia do Cairo evidenciou um dos heróis da Marinha Mercante, o seu comandante. O capitão de longo curso, José Moreira Pequeno, um dos mais experientes e dedicados comandantes do Lodge Brasileiro, representou um capítulo à parte na história do Cairo. Figura muito conhecida e das mais estimadas do meio marítimo, o CLC Pequeno estava no Lodge Brasileiro desde a Primeira Guerra Mundial. Naquela fatídica de viagem do Cairo, ele deveria ter sido substituído no comando do navio na escala em Belém para tratamento de saúde, por se encontrar enfermo. Entretanto, demonstrando extraordinário desprendimento, ele se recusou a ser substituído e preferiu seguir viagem com o navio. O comandante, que já antevia a possibilidade do Cairo ter o mesmo destino do Buarque e do Olinda, não queria ser considerado um covarde e achou muito injusto passar o comando do navio a um colega em circunstâncias tão perigosas. Mesmo estando enfermo, ele seguiu viagem com o Cairo. Na noite do torpediamento, o bravo comandante ainda encontrou forças para, em meio a todo aquele frio e intensa ventania, orientar a operação de abandono do navio, verificar se todos os tripulantes que estavam a bordo ainda haviam embarcado, examinar as palamentas e dar um rumo aos oficiais que comandavam os escaleres. Só depois, ele também embarcou em um escalé que foi o último a tocar na água. Isso cumprindo mais uma determinação que é um pressuposto importante das marinhas que o comandante é o último a abandonar o navio. Afastando-se do navio, o velho comandante vê com tristeza o Cairo ir ao fundo atingido de morte pelo submarino alemão. Profundamente entristecido pelo que acabaram de presenciar, Pequeno ainda se importou com extrema dignidade ao ser interrogado pelo comandante do submarino agressor. Fora uma extrema aprovação para quem estava debilitado por problemas de saúde. Quando o submarino alemão se afastou, o comandante Pequeno se enrolou em um cobertor e ficou encolhido num canto do escalé para se proteger do vento e do frio. Ao amanhecer do dia seguinte, os ocupantes do escalé verificaram que seu comandante já não estava mais entre eles. Desaparecera silenciosamente. O velho comandante, heroicamente, escolheram o oceano como túmulo certamente para não causar embaraços aos demais sobreviventes. O comandante José Moreira Pequeno é hoje o nome de uma rua no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Mas muitos dos seus moradores não devem saber que o capitão do dono curso, José Moreira Pequeno, foi um herói da Maria Mercante do Brasil. A Maria Mercante do Brasil Amém. 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 Continuem assistindo aos vídeos do canal. Clicando aqui. Nesses dois links que estão aparecendo. Ou vão aparecer aqui acima. Ok. Eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal. Para que vocês possam conhecer. Todos os vídeos já publicados aqui. Até o presente momento. O link para o conteúdo do canal. Está lá abaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam daquele like. Ok. Abração.